Checa com checa, balança essa perereca O meu nome é Duny Bond e eu tenho uma peça Se tu não acredita, vou mostrar pra você Mas quando eu mostrar, você vai ter que lamber Não vem com desculpinha, não vem com piadinha Eu faço o que quiser, porque a checa é minha Eu destruí, rebolo em cima da tua rola Minha checa é poderosa, engole tua birula Eu sou a Duny Bond e vou falar pra você Minha checa é poderosa, ela era esse fudeu Se você não aguenta, eu digo só lamento Minha checa é tão grande que aguenta um jumeiro e tal Checa, 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 Che O que é isso?